O caso do taxista Mouzinho, morto com quatro tiros, foi solucionado em 24 horas O coronel Franklin começou falando da sensibilização do comando em elucidar o crime e dar uma resposta à família do taxista Sei que não vai adiantar pedir desculpa para a família do taxista Uma perda lamentável e eu colocava esse questionamento para o policial Se fosse o pai, o irmão ou qualquer que fosse parente dele, como é que ele se sentiria? O comandante falou ainda que logo a PM tomou conhecimento do fato mobilizou todo o contingente por se tratar de um soldado envolvido no crime Ontem quando recebemos a notícia desse crime imediatamente fizemos contato com o nosso secretário de segurança Nós convocamos todo o nosso serviço de inteligência Inclusive policiais de folga que se voluntariaram para que a gente desse uma resposta imediata E fizemos um cerco, determinamos a abordagem a todos os veículos do mesmo modelo pertencente ao taxista Já pela manhã já tínhamos informação de onde estava o veículo Imediatamente identificamos o policial Efetuamos a prisão dele O soldado Júlio César Souza Cunha tem 30 anos e alegou que matou o taxista porque estava com dificuldades financeiras Não era matar ninguém, não era, não queria matar ninguém E o carro, você premeditou o crime? Não Você foi um dia antes, à noite, na oficina, programar tudo, por quê? Não, quando eu fui lá eu já estava com o carro já, era só para ele ajeitar para mim Você conhecia a vítima? Não E a participação desse outro rapaz, você conhece ele? Raimundo Raimundo Júlio, há quanto tempo você planejava esse fato dele? Não planejava, não planejei nada Não planejei nada Você conhecia esse rapaz que estava com você? Isso Não foi nada planejado, não Não planejei nada Você conhecia ele que está aí do teu lado? Uhum Para onde? Eu conheço, já há muito tempo A arma pertence ao Comando-Geral da Polícia Militar E com esta pistola .40 em poder, o soldado sem autorização matou um trabalhador Não, era minha intenção, não era matar ninguém, não era, não queria matar ninguém Raimundo Nonato Lima Amaral Júnior, de 30 anos, fala da sua participação Não, não participei em crime nenhum, não Eu só acompanhei ele O que você fez? Não, só fiquei sentado lá Você viu ele atirando no táxi? Sim Você foi com... Só o IEI Mas por que matar o taxista? Não sei Vocês roubaram alguma coisa do carro? Não roubaram nada? Não Somente o veículo? Só Tem mais alguém envolvido, Raimundo? Não Não sei, né? Estava só nós dois Você conhecia a vítima? Não A vítima ainda tentou reagir? Não Não tentou reagir? Não Foram quantos tiros? Só o carro O que vocês mataram o taxista? Vocês não levaram nada O que vocês mataram ele? Quem matou o carro? Ele que pegou o carro Ele que matou? Foi Ele que atirou? Foi Foi O policial que atirou o carro? Foi O que aconteceu? Ele meteu um tiro, ele estava sentado no banco de trás e eu estava no banco da frente Quando eu vi foi um disparo O coronel Franklin termina a coletiva dizendo que é tudo coincidência os fatos acontecidos na cidade envolvendo policiais militares Eu particularmente acredito que seja uma coincidência muito grande e negativa Até porque eu tenho certeza que nenhum desses policiais, nenhum desses fatos estariam fazendo algo direcionado, por exemplo, contra o comando da corporação Contra a instituição ou mesmo contra o governo do estado Então eu atribuo a uma mera coincidência negativa Então eu atribuo a uma mera coincidência negativa